No último sábado aconteceu mais um passeio pelos pontos turísticos da cidade de Novo Hamburgo. Algumas pessoas aproveitaram a manhã de sol para conhecer alguns dos principais cartões postais do município. Como é que é o seu nome? É Neuci Terezinha. A senhora é de onde? Eu sou de Porto Alegre, mas vim morar aqui em Novo Hamburgo faz 5 anos. Primeira vez que vai fazer esse tour? Isso, primeira vez. O que chamou mais atenção para ter a ideia de fazer o tour? Ah, tudo. Eu quero conhecer a cidade, né? Devido ao grupo que eu estou de mãos dadas, eu conheço, mas qualquer coisa, mas assim, pontos turísticos não. E o seu nome? Meu nome é Jureci. Jureci, é a primeira vez que vai fazer esse tour? A primeira vez. Mora há quantos anos em Novo Hamburgo? Mora há 6 anos. Vai fazer 7 anos em dezembro e eu não conheço Novo Hamburgo. Então esse convite veio a calhar agora. E nesse roteirinho que vocês receberam, qual a expectativa maior? Olha, a expectativa maior agora é no museu. Eu adoro essa parte de santuário das mães também, né? Lá em cima, que eu não conheço também, sempre foi meu sonho conhecer. E hoje vai se realizar. Quero deixar bem registrado esse momento. A assistente de turismo, Mônica Hac, conta que muitas pessoas que moram na cidade ainda não conhecem os pontos turísticos do município. Muitas pessoas já são moradoras há anos, há mais de 30 anos e não conhecem a cidade, acabam por conhecer só o seu bairro. Então a partir desse tour a gente está buscando dar essa oportunidade para essas pessoas.